Quando um livro abre Só faz bem, só faz muito bem Muitos universos sempre abertos Sempre prontos pra aceitar Quem nele embarcar Todo livro tem um mundo Muitas vias, muitas rotas Só é preciso ler Se deixar levar e sonhar Música Quando um livro abre Você sabe, dele saem mil passagens Que nos levam a mil viagens pelo mundo Nele nos tornamos mais capazes Mais felizes, mais audazes Mais completos, muito mais além Quando um livro abre Para aquele a quem se abre Só faz bem, só faz muito bem Muitos universos sempre abertos Sempre prontos pra aceitar Quem nele embarcar Todo livro tem um mundo Muitas vias, muitas rotas Só é preciso ler Se deixar levar e sonhar Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma